Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa Tantos olhares me olhando e eu não duvido, não, que não foi por acaso Tantos olhares me olhando e eu não duvido, não, que não foi por acaso